E aqui começa uma dungeon, e como o pessoal me declarou inocente, né, como o pessoal me declarou inocente, eu ganhei uma trouxinha, olha só, um simpatizante do seu julgamento trouxe isso pra você, aproveite enquanto pote, scum, scum, scoria. Obteve seis éters, isso aqui é primordial pra gente, bebe uma cachaçinha aqui. E agora a gente tem duas escolhas, dias até execução, faltou dois dias. Tá, eu não consigo entrar ali, então beleza, eu vou começar, vou sair daqui, abaixa o tom de voz. Eu falei pra você abaixar o tom da sua voz. Ô quantas vezes eu tenho que falar pra aquele imundo, se ele não ficar quieto eu vou fazer ele calar a boca. Pera aí, abre essa porta, abre essa cela, vai ser agora, vai ser agora. E aí ele abriu, vai me dar um safanão aí, ó. Eu caí lá pro fundo da cela, ele entrou trouxa, tá. É isso que você ganha por não fazer o que lhe é pedido, e ó. Ah, é, ó. Então toma essa brada no meio das ideias pra ficar esperto. Onde acha que está indo? Pra casa, malandro. Aqui a gente tinha duas escolhas, mas eu tive que agir rápido, porque o contador vai rápido aqui. Já pra você não ficar muito tempo entediado. Se você decidir fugir da prisão, você vai fazer isso sozinho. Se você esperar, a Luca vem te resgatar, mas nesse caso, nós vai andar com as próprias pernas, né. Então beleza. Aquela cela ali do lado, simplesmente não dá pra entrar nela agora. Tá. Eu não lembro se era por aqui, se não era, mas vamos lá. Aqui é meio labirintístico, tá ligado? Mas para aqui mesmo. Aqui vai ser tipo uma sessão de stealth. Então, ó, o guarda tá virado de lado. Ele não vai me ver. Ele não vai me ver. E não me viu. Eu sambei na frente dele e ele não me viu. E aqui você vê, ó, ele está inconsciente. Ou seja, eu não matei ele. Ele só tá inconsciente. Beleza. Agora a gente sobe aqui. Ó. Super poção. Super poção. Éter. E éter. Muito bom. Isso aqui vai ajudar bastante a gente. Não dá pra ir pra lá. Então a gente só pode voltar e, se eu não me engano, a gente vai trombar com alguém. É isso mesmo. Vem esse Manolo aí de Morning Star, velho. Este foi quem fugiu da cela, né? Então agora tira o porrada e bomba na cabeça dele. Ele não vai durar muito. Meu sabre tá bem fortinho. E ele erra muito. Tem isso também. Ele erra demais, ó. Ele vai errar todos os ataques praticamente. Aí, já era. 22 de XP, 55 de G, éter e não me deu nenhuma técnica. Eles não me pagam o bastante pra isso. E ó. Tocou marcha, fio. Eles não me pagam o bastante pra isso. É ótimo. Tá vendo qual a diferença que faz um bom salário, né? E lá vamos nós. A gente precisa tentar sair daqui e, ao mesmo tempo, tentar resgatar outras pessoas. Porque, provavelmente... Deixa eu só ver aqui. Porque eu sei que tem por um lugar você avança. E por outro... Ah, aqui mesmo. Aqui a gente abre. Vamos ver o que tem nessa cela que eu nunca lembro. Tem o esqueletinho. O esqueletinho não é bom. Abre a outra. Beleza. A outra também não abriu. Então, dane-se. Aliás, aquele esqueletinho tinha uma passagem pela parede? Ou é no andar de cima? É no andar de cima. Que a gente vai entrar por ali. Certo? Então, vamos continuar aqui. Vamos seguir em front. Aqui, provavelmente, a gente vai ser atacado. É isso mesmo. Aí está! Lá está ele! Agarão! O Flastão! Pega! Mano, eu tô batendo forte com esse sabre novo, hein, mano? Mas não bastante ainda. Toma! Esse sabre vai fazer muita diferença. 20 de XP, 140 de G. Poçãozinha e segue em frente. O jogo já é generoso com itens, mas aqui ele está muito mais. Fica ligeiro que esses caras podem virar. Ele não virou. Vai virar agora. Vai desvirar. Vai virar de novo. Toma! Que aí eu evito uma... Ah! Super poção! Então, sempre que você deixar alguém inconsciente, verifica se ele dropa... Ah! Verifica se ele dropa uma poçãozinha. Beleza! Esse aqui foi também. Vamos abrir aqui. Olha lá. Era esse cara que eu queria achar. Olha ele aqui, ó. E aí, Manolo? Socorro! Por favor! Libertado da guilhotina? Mas é claro, mano! Depois que eles iam me executar. Você acha que eu vou confiar no julgamento desses, mano? Vou nada. Aí, ó. Libertei o Manolo. Obrigado. Essa foi por pouco. Me chamo Fritz. É o Fritz. Aqui, o maluco está aqui, ó. Elaine deve ter ido ao pier novamente. Aquele Fritz. Onde será que ele se meteu? Fritz! Lembre desse nome. Lá, o pai dele é o dono da loja. Meu pai é dono do mercado em Trusse. Dê uma passada por lá quando estiver por perto. E, ó. Tocou marcha. Saca isso, mano. Tem donzela de ferro. Tem guilhotina. Você acha que esse sistema prisional aqui é justo? É bom? Hum! Arma de bronze. Legal. Que no caso é armadura de bronze. Os esqueletos aqui já levantaram. Nossa! Toma esse crítico na orelha, tio! Hum! Esse ataquezinho... Marruca. Marruca. Dói. Dolorido. Principalmente lá na frente. Ó, tinha um chicote ali, você viu, na parede? Meu Deus, meu rapaz. Meu amigo. Vamos dar o fora daqui, tio. Vai, vira seu guarda chato. Pô, ele só vai ficar de frente mesmo? Não vai, não. Vai tomar sabrada no meio das ideias. Vai tomar katana nas orelhas. Super potion. Muito bom. Agora a gente corre ali pro lado esquerdo. Acho que aqui tem mais uma luta? Tem não. Só passou direto. Beleza. Aí aqui, ó. É muito parecido com o andar de baixo lá, que também tinha as quatro escadas e pá, né? Então, beleza. É sempre bom ir atrás dos itens, cara. Porque você não sabe o que você pode encontrar e pode ter muita coisa boa. Obteve abrigo. Que é muito bom. E aqui, vamos ver. Aqui tem o Manolo. Mas quando você examina ele, ó. É só tá os esqueletos, fio. Jogaram ele na solitária e jogaram a chave fora. Beleza. Só passar aqui no meio dos dois pra evitar a luta. É uma luta mais chatinha. Não vou por aqui, hein. Porque aqui é realmente pra onde eu tenho que ir. Eu vou pela esquerda, que tem mais celas. E aqui tá o pulo do gato dessa dungeon. Que ela é bem curtinha, na verdade. Só abrir aqui, que não tem nada. Aqui já tá aberto. Ó, tem um buraco aqui. Aí a gente vai sair. Vai jogar tudo pra direita. Não relaxa, que você não vai cair, tá? O jogo não deixa você cair. Só ir jogando pros lados. E ir descendo. Entrou aqui, olha só. Eu desci no andar de baixo. E obteve abrigo. Que era a cela que eu não conseguia abrir. Que ela não abria por inteiro. Aí é só pular no buraco aqui, ó. Bodão se joga, se enfia no buraco. E eu saio lá na cela, que era a minha vizinha. Peguei 1.500 granas. E um sabre de prata. Que foi o que eu comprei lá no meu Kior. Mas tudo bem, não tem problema. Dá pra vender também. Então fica essas por essas. Eu acho. Pelo menos eu não saio tanto no prígio. Tem sempre esse problema em Chrono Trigger. Esse é um problema mesmo, sabe? Você nunca sabe se você compra e gasta a grana pra antecipar os equipamentos. Ou se você procura os equipamentos dentro das dungeons. Geralmente eu prefiro já equipar as coisas, porque poupa um tempo, sabe? E esse jogo ele é meio longuinho, né? E agora a gente vai pra treta mesmo. A gente vai entrar aqui. Vai sair pra cá. Lá está ele! Lá está ele! E olha aqui o diretor da penitenciária aqui. Alguém me ajude! Pô, você não é o diretor, caralho? Ó! Tá, 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 tá! Quem aparece? A Luca! Bodão! Eu vim te resgatar! Hã! Parece que você não precisava da minha ajuda, afinal de contas. Tá bem. Claro que eu precisava, Luca. Mas é aquela coisa, né? A gente tem que andar com as próprias pernas, né, mano? Bem, é melhor não demorarmos muito. Vamos embora. E aqui você... A Luca entra no time de novo e tem uma coisa muito interessante. Analisa o corpo do diretor. Ele está inconsciente. Obteve super poção. Clim, 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 clim. Na verdade, você obteve cinco super poções. Isso é muito bom. Leia isso aqui também. Documento confidencial foi deixado no chão. Mesmo que você leia em inglês, tá? Porque é importante isso. Especificações do desenho do tanque dragão. Os caras têm um tanque dragão, rapaz! Atenção, diretor das prisões do castelo de guardia. A cabeça do tanque é equipada com capacidade de reparar danos feitos ao corpo. Uma engenhosa maravilha da engenharia. A cabeça também foi melhorada com escudo para prevenir dano de trovão e fogo. Deixando-a vulnerável apenas ataques com armas, tais como espadas ou pistolas. Em resumo, o seu tanque será efetivamente invencível, tendo em mente que nenhum doido lunático terá a ideia de tentar atacar sua cabeça com uma espada. Não me diga! Comissão de esforços é de guardia. Cara, alguém precisa ensinar esses caras a trabalhar, claramente. Tá, eu quero entrar aqui, mano. Mas eu não consigo entrar em cima do teleporte, mano. Do bagulho aqui, ó. Tá igual o da prisão lá embaixo. Puta, que droga, mano. Bom, mas aqui teria um save, tá? Eu só não consigo subir nele, que eu tenho que estar em cima dele, na verdade, né? Não consigo. Não consigo, tá? Mas dá pra salvar e eu não vou morrer, né? Assim esperamos, né? Vamos só dar uma cura aqui no crono. É, peraí, não. Ô caramba. É, inventário. Vamos de inventário. Poções. Beleza. O crono... O bodão que tá com a vida cheia. Ou o crono, né? No caso. E lá vamos nós. Então, o primeiro alvo aqui é a Cuca. Ih, rapaz. Não, mas é sério que os caras vão pôr um tanque numa ponte, velho? Não é possível. O que foi isso? Sei lá, Luca. Vambora. Ih, rapaz. Olha aí, ó. Tranque dragão. Ah! Ah, 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 ah. Avante, tanque dragão. Esmague aqueles conspiradores. É? O pau vai comer agora. E vai ser já. Bom, ataques normais na cabeça, na cachola. Olha, 137. 98. É isso aí. Só tem que ser rápido e tomar cuidado, porque ele tem uns ataques meio safados. Tipo esse, que ele atropela os dois. E dói. É doloroso. A Luca, se vocês repararem, ela não dá muito dano. Então, sempre que o crono cair pra menos de 50 pontos de vida ali, ó. Ó, que nem agora. Agora é bom a gente usar uma poçãozinha aqui. Beleza, pelo menos agora ele variou um pouco o alvo, né? Porque tava só no crono, só no crono, só no crono. Já era. A cachola já era. As rodas estão armazenando energia. Tá. Agora, eu vou fazer manobras defensivas. Vou usar item em mim. E vou usar item na Luca. Pra gente poder ficar de boa, porque ela vai dar aquele atropelo de novo. E agora o pau vai comer. Ó, vou mostrar pra vocês o vento cortante, que pega nos dois. Toma. E lança chamas, também pegando os dois. Por causa do local que ele tá. Então tá vendo, ó. Não é... É legal o ataque e tal, mas agora a gente vai pro pau mesmo. Turvilhão de fogo, que é isso aqui que resolve. Esse ataque duplo do crono e da Luca vai carregar você boa parte da aventura. Agora eu só preciso tomar cuidado, porque ele deu outro ataque duplo ali. E tirou bastante. Então agora é hora da poçãozinha de cada dia, né? Que é pra isso que a gente trabalha. Pra ter dinheiro pra comprar poção. Eu acho que mais um item não seria mal. Eu devia talvez ter usado a super poção ao invés da poção. Mas não tem problema. No worries. Beleza. Agora sim, ó. Tá vendo? Ele emenda um ataque e um outro. Então tem que tomar cuidado. Porque são dois bichos que estão ali, na verdade, né? Sempre tenha isso em mente. Agora sim. Turvilhão de fogo. Toma. Já era as rodas. Ganhei 40 de XP. 500 grana. E que mais? Agora o crono vai pro pau mesmo. É isso aí, ó. Toma. Já era. Meteor. Bem que o crono... O Glim falou que o cara tem aptidão pra ser espadachim, mano. Subiu no tanque, ó. Pá. Meteu o haragiri no bagulho ali. Meteu uma espadada. Meu tanque, dragão. Consertem-no rápido. O bagulho tá explodindo, meu irmão. Sai daí. Ah... Se fudeu. É? Adoro fazer isso. Seus trouxas. Bando de otário. Não se engano pensando que vão se livrar dessa. Vamos correr agora pra terminar o episódio. Porque já ficou longo. Já estamos com 40 minutos de vídeo já. Aqui, na verdade, daria pra descer mais um lance. Peraí. Vamos descer mais um lance. Só pra ver o que tem aqui. Mano, tem uns mana aqui. Eles estão escapando. Ah, não dá pra ficar porque eles vão se deslocar ali. Eles estão escapando. Não temos escolha. Teremos que tentar correr e fugir. Ela pega a arma e fala. Mete e marcha, malandro. Eles estão escapando. Ah, não dá pra sair. Já fui cercado. Parem agora. Princesa Nádia. E lá vem ela de vestidinho. Ó, teteia. Coisinha linda. Esse rapaz é meu amigo. E vocês devem tratá-lo como tal. Eita, que a Marley bota o pau na mesa mesmo. Mas, Vossa Alteza. E ó. Vocês se recusam a me obedecer? Não. Eu... Perdoe-me, senhorita. Parado aí. Esse chanceler maldito voltou das trevas, cara. Como que ele saiu dali? De joelho. Sua eminência. O rei guardia. Trigésimo terceiro. Está diante de ti. O mano aqui embaixo começou até a tremer. Porque a tela subiu, velho. Pai. Cali-se, Nádia. Seus deveres vêm antes que os seus caprichos. Você é princesa antes de tudo. Não. Não sou. Eu sou uma pessoa. Primeiro. Depois, princesa. Eita, porra. Casos de família, cuzão. Se liga só. Todas essas pequenas excursões que fez fora do castelo te causaram má influência. Não. Não é influência. É senso comum. Ixi, rapaz. Nádia. Não posso mais viver nesse castelo estúpido. Estou caindo fora. Vou meter marcha mesmo, cuzão. Ah. Princesa Nádia. Venha, bodão. E nego saiu, tocou marcha do castelo. Não fiquem parados aí, seus idiotas. Atrás deles. Atrás deles. E olha só. Parece um beco sem saída. Hum. Um portal. Hum. Bera aí dia. Vamos. Vamos. Não temos ideia de onde isso vai levar a gente. Talvez nem seremos capazes de voltar. Quem se importa? Qualquer lugar é melhor que aqui. Filha, agora você só está pensando em você. Calma aí. Eu tenho casa e tenho minha mãe. Princesa Nádia. E os caras cercaram a gente. Não tem pra onde sair. Isso é totalmente irracional. Você sabe jogar a resposta pra mim, mano. Rápido, bodão. É, Luca. Agora eu sou obrigado a concordar com a Marley que o bagulho ia meter marcha. Mas daqui pra frente vocês não vão ver mais nada. Só que a gente viajou no tempo de novo. Ó. Uuuuh. E pra onde a gente vai sair? Pra onde a gente vai sair? Só no próximo episódio. Já até tranquei aqui, ó. O áudio não tem como vocês saberem. Já era. Então, se liguem só que se vocês quiserem saber a continuação dessa história, pra onde caçalhos foram parar o crônio, a Marley e a Luca. Apesar de que a maior parte já sabe, mas vai que alguém não jogou isso aqui ainda, né? Não é? Não é? Não é? Então, fiquem ligados, galera, que a gente tem muita coisa boa aí no nosso canalzinho, tá? Se inscreve no canal, badala o sininho e já deixa o seu joinha se você gostou desse vídeo, cara. Mas assim, não custa nada, tá ligado? Não custa nada você se inscrever, não custa nada você deixar o joinha, não custa nada você dar uma força aí pro bodão. E na nossa descrição tem todas as nossas redes sociais, incluindo o nosso grupo do Facebook, onde eu já tinha colocado aí a Merchan, o Felipe e o Vini daqui pra frente, logo mais. Vão começar a fazer divulgações dos produtos deles. Então, fiquem ligados que são produtos de altíssima qualidade, com preço muito bom. E já vai lá e deixa o seu post, vai lá, vai lá postar com a galera. Pô, o pessoal tá postando coisa de jogo, tá falando coisa de videogame. Bora lá galera, é nóis, entendeu? Então, o meu nome é Bodão, grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima.